Asuncio 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 Se te vi llorando por él, si te vi sufriendo también No te preocupes morena linda, todo vuelve a empezar Se te vi chorando por ele, se te vi sufriendo também Não te preocupes, morena, linda, tudo pode começar Eu loré porque não podia dizer que em mim mesmo esperava O amor de tantos anos em mim sempre vai crescendo Eu loré porque não podia dizer que em mim mesmo esperava O amor de tantos anos em mim sempre vai crescendo Hoje me contaron que eres linda mamã De broma em broma, dicen se parece a mim Hoje me contaron que eres linda mamã De broma em broma, dicen se parece a mim Eu loré porque não podia dizer que em mim mesmo esperava O amor de tantos anos em mim sempre vai crescendo Eu loré porque não podia dizer que em mim mesmo esperava O amor de tantos anos em mim sempre vai crescendo O amor de tantos anos em mim sempre vai crescendo O amor de tantos anos em mim sempre vai crescendo Se te vi sufriendo também Não te preocupes, morena, linda, tudo pode começar Se me viste chorando é verdade Se me viste sufriendo também Que não, 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 não foi por um desengaço Que não! Música Música